O nosso amor foi tão maravilhoso E o nosso amor, a nossa química bateu E o nosso amor aconteceu E se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Cala teu corpo com o meu Seu personagem do prazer E se tem alguém que te quer bem Na sua vida Vem cá, posso chegar Deixe de ver, será que eu sou todo seu Eu sou todo seu Vem cá, posso chegar Deixe de ver, será que eu sou todo seu Eu sou todo seu Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor, então Circulou, 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 circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Vamos correr com a lua E perceber que ela pode com você Custa entender Que ela pode nos guiar Vem cá, posso chegar Deixe de ver, será que eu sou todo seu Eu sou todo seu Eu sou todo seu Vem cá, posso chegar Deixe de ver, será que eu sou todo seu Todo seu Cicciclou, circulou, circulou, circulou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Então Boa tarde, estamos começando mais um sábado maior Pra você até 3h15 da tarde A gente vai levar o melhor do entretenimento pra você Então vamos fazer aquela conexão que a gente faz há 21 anos Vai ligando pra amiga, liga para o amigo Diga que eu já estou no ar, em alto astral Em boa companhia musical, com a Érica aqui em banda Vai ser uma alegria hoje estar com vocês aqui Com convidados maravilhosos Vamos falar de arte, vamos falar de exposição e muito mais E olha, tudo que acontece aqui Você acompanha na fanpage do Sábado Maior As melhores entrevistas O quadro na cama com o Mariano Onde eu passo fazendo matérias Você acompanha tudo aqui E olha que tem também o nosso Instagram As fotos dos bastidores, tudo que acontece aqui Vai entrando, vai me acompanhando, vai me seguindo Que você vai adorar, que você vai encontrar fotos maravilhosas Tudo que acontece aqui, a gente vai encontrar Você vai encontrar aí no nosso Instagram Apresentador Mariano E vai ser muito legal Olá, boa tarde Obrigado por você deixar eu entrar na sua casa Sem pedir licença Mas isso a gente já faz há 21 anos E você aí do outro lado me recebe muito bem Você não me deixa sozinho na sala Nem na cozinha, nem no quarto, em lugar nenhum Essa é a conexão que eu faço com você E eu quero agradecer a você A última quinta-feira Foi dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição Nossa Senhora Imaculada Conceição Eu tenho aqui, eu abro o programa todas as semanas Mostrando Nossa Senhora Essa imagem aqui Ela tem quase que 70, 80 anos Ela está bem velhinha, olha aí Isso aí é do acervo da minha mãe Que ela deixou para mim Eu guardo com muito carinho Olha aí, vem aí Olha, dá uma olhada É isso aí Eu queria dizer para vocês Que a Imaculada Conceição Ela é uma Ela chega Quando o anjo Gabriel Chega para Nossa Senhora E anuncia que ela vai ser A mãe do Salvador A partir daquele momento Ela vira Imaculada Ela vira Imaculada naquele momento Que anjo, eu não sei se você sabe Se você sabe que o nome de Nossa Senhora É Miria É uma menina Miria É uma menina simples De um lugarejo E ela é escolhida por Deus Para ser a mãe do Salvador Tem mais de 4 mil Nossa Senhora Mas todas as Nossas Senhoras É Imaculada Por exemplo, Imaculada de Fátima Imaculada de Aparecida Imaculada Qual todas as Nossas Senhora O nome primeiro é Imaculada Porque quando ela recebe O anúncio do anjo Ela imediatamente Ela é engravida Jesus passa a estar Na sua barriga É a força de Deus É muito forte isso E a gente tem que acreditar nisso Porque isso faz parte Da nossa vida E aqui a gente Sempre conta para você Essas histórias Mostra aí Porque nesse momento De muita Olha, o momento De muita violência O momento de desacreditar E tudo Desacreditar no ser humano Na família Porque está tudo despedaçado Só quem salva são eles Só Deus salva E Nossa Senhora É a mãe do belo amor Os pecadores Vem pra mim Vem pra mim Porque é isso Assim que a gente faz o programa Há 21 anos Eu mostrando a imagem De Nossa Senhora Falando de amizade Eu trago toda semana aqui Eu trago essa palavra Amizade Isso é tão forte Na vida de todos nós Você não tem noção Quem tem amizade Tem tudo Quem é amigo Não faz maldade com ninguém Quem tem essa palavra no coração Tudo é diferente na sua vida É uma palavra só Amizade Mas essa amizade Representa tudo Na vida de todos nós Todas as semanas Eu estou trazendo Que é pra gente fortalecer Essa palavra Esse elo de amizade Ninguém vive sem amigo É o amigo É o seu filho É a sua mãe É o seu irmão É um vizinho Amizade faz o elo Fundamental na vida De todos nós É assim que a gente Começa o programa E aí, Erika Tudo bem? É uma alegria Le receber aqui, menina Eu que agradeço o convite Mariano Muito obrigada Você veio ajudar A gente a fazer o programa Nessa tarde do sábado maior Depois desse feriado Da quinta Aí fica a gente Morra um pouquinho Mas a gente está aqui Ao vivo Porque eu tenho que levar Notícias boas E coisas boas Para o meu público Viu? Obrigada E música boa com você Tá bom? Tá certo Olha, eu quero dizer pra você Que o Natal está chegando Daqui uns 15, 20 dias Já é Natal Eu vou mostrar pra você Uma dica maravilhosa Eu estive com uma pessoa Que ela prepara uma mesa Maravilhosa Ela, aliás Ela vive disso A sua profissão Uma profissão maravilhosa Que eu não conhecia Eu estive com ela E você vai conferir agora Como é você fazer Aquela mesinha Bonitinha Tudo bonitinho Para você passar O seu Natal com a família Não precisa você ter Copos de cristais Não precisa você ter A louça mais cara Não, 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 não Você com simples Você faz o belo O importante é fazer Com amor Solta o VT O Natal está chegando Tá bem pertinho já Da noite feliz E evidentemente que todo mundo Faz aquela ceia de Natal Por mais simples que seja Por mais chique que seja Você prepara aquela ceia de Natal E eu vou conversar com uma profissional Que ela é especialista em montar mesas Eu vou conversar com a Hélida Lopes Ela que está aqui Que é uma profissional do melhor gabarito Nessa profissão que de velhas Que eu não sabia que ela existia Que é montar mesas E ela vai na residência das pessoas Monta a mesa Ajuda a você receber os seus convidados E é uma festa E na noite feliz Então, em primeiro lugar Eu quero agradecer a você Por ter tirado um pouquinho do seu tempo Para vir dar dica para o meu público Como se preparar para a noite de Natal Eu que agradeço Agradeço sim Sei que você tem um público enorme Um público de todas as classes sociais E eu estou muito feliz por estar aqui Podendo compartilhar esses conhecimentos com eles Como é que começa essa profissão? Onde é que você se apaixona? Conta para mim Como é que você foi buscar? Eu de verdade Como muita gente Não sabia que existia essa profissão E é uma profissão que existe no mundo inteiro E olha, eu quero dizer para você Que como ela ajuda as pessoas a cear bem É verdade Então, começou essa coisa de mesa posta Quando eu trabalhei numa multinacional francesa E ela montava uma cozinha Dentro do Palácio de Bunker Então eu me interessei por aquilo A primeira coisa que eu fiz Foi procurar saber Que profissional era esse E entender Então eu conheci o movimento de meseiras A princípio em Fortaleza Esse movimento está crescendo muito Inclusive, elas se reúnem em equipes Elas formam grandes grupos Elas montam mesas Tiram fotos E postam no Instagram E aí eu comecei a ver aquilo Mas eu não entendia Nossa, por que aquela taça? Por que aquele garfo? Por que aquela colher? Por que a mesa tem que ser posta dessa forma? É porque é bonito? E depois eu fui entender que não Existe uma técnica E essa técnica, ela é francesa Chama mise en place É um termo em francês Que significa Por cada coisa em seu lugar Aqui é uma mesa Para duas pessoas, né? É um casal aqui É um casal que pode estar de lua de mel Ou recém-casado, né? Ou fazendo as pazes Muito bacana Exatamente Exatamente O que eu queria você mostrar aqui pra gente Bom, a técnica de mise en place Ela explica que Existe uma forma de você Sobrepor as coisas na mesa E que te dê movimentos com as mãos Que você utilize os talheres De uma forma prática E os pratos podem ser postos Nessa ordem que a gente colocou aqui Nessa ordem aqui, olha aqui Nessa ordem que a gente tá vendo, né? Esse prato grande aqui de baixo O nome dele é souplá É um termo em francês Que significa prato grande E é esse aqui A finalidade desse prato aqui É fazer com que esse outro prato Não fique escorregando na mesa Sabe quando às vezes você vai Cortar um pedaço de carne E a carne pula lá Então, o que que acontece? Isso, esse utensílio Vai servir pra que isso não corra Esse prato aqui é o prato principal É o prato onde vai o jantaço O prato que você vai servir Esse prato menor É um prato de sobremesa Um prato que você vai se utilizar Quando terminar de servir o jantar Esse prato aqui em cima É o prato que você serve Que a gente chama de Ou antepastos Ou você quer servir uma salada Ou você quer servir um caldo Aqui a gente tem muito hábito De tomar caldo Então você pode servir Nesse prato aqui Como é que vai acontecer? A gente sobrepõe os talheres Nessa forma Por quê? Porque se eu vou servir um caldo O que que eu vou fazer? Eu pego Vou tomar o caldo Eu vou usar Utilizar a colher Então qual é a técnica Do mise en place? É utilizar o que tá de fora Pra dentro O que tá de cima Pra baixo Depois que eu termine De utilizar esse utensílio Ele é retirado Da mesa Ele sai daqui Ele sai de cena Pronto E o que que vai acontecer? Eu vou procurar saber O que que eu vou servir Nesse prato Então aí eu servi Uma saladinha Quero servir um antepasto Antes de servir O meu prato principal Eu sirvo aqui Ou então se eu não quiser Eu não vou servir ele Eu quero servir outra coisa Eu retiro Posso retirá-lo Sem problema nenhum Depois que eu retirar Eu retiro os talheres Porque esses talheres menores São talheres de sobremesa Então eles são utilizados Pra você cortar Comidas mais simples Como bolo Coisinhas que você vai Utilizar mesmo de sobremesa Esse sai também Sai também Beleza Nós vamos ficar com esses talheres aqui Que são os maiores Que são os talheres do jantar principal Que você utiliza nessa forma O corte da faca Fica pra dentro Porque você vai pegar Olha como a técnica de mise en place É incrível Você vai pegar a faca E você vai cortar o alimento Então a sobreposição Exatamente A sobreposição da serra Já fica No lado que você vai utilizar E o garfo Da mesma forma Eu queria que você falasse também Agora do guardanapo O guardanapo é um utensílio Que todo mundo tem dúvida Todo mundo tem dúvida É isso Muita dúvida Mas o guardanapo Ele é uma coisa Assim Ele é um utensílio Tão bacana Como é que a gente usa? A gente pega O tecido Que geralmente pode ser linho Pode ser algodão Um tecido mais simples Quando você sentar Você sobrepõe ele Na sua perna Dessa forma Dessa forma Quando você tira Do seu colo Você coloca ele Não precisa dobrar muito E nem precisa amassar Só coloca ele lá Também não precisa colocar De volta dentro do ganchinho Pode deixar Aí a gente já sabe Que ele foi usado Sim E o garçom Ou qualquer pessoa Que estiver servindo você Na sua casa Ou no restaurante Ele vai entender Que aquele lenço Precisa ser retirado da mesa Agora a gente vai falar Aqui das taças Porque tem as bebidas Tem os espumantes Tem os vinhos Tem as águas A primeira taça Ela é uma taça de água A taça do meio É uma taça de vinho tinto Tinto E a última taça É uma taça de vinho branco Percebe que a taça de vinho tinto Ela é mais comprida E ela é maior Aqui nessa lateral A de vinho branco é menor Porque o vinho branco Ele quando ele vem Sai Ele é servido gelado Ele perde Ele fica na temperatura ambiente Com muita facilidade Parabéns pela grande profissional Que você é Obrigado de verdade A gente vai encerrando Essa matéria aqui Deixando aqui As imagens lindas Dessa mesa Que a Hélida fez aqui Pra gente Com muito carinho Pra você Nesse Natal Fazer aquele Natal lindo Aquela noite feliz Com seus familiares Vai valer a pena Monte a sua mesa Que você vai ver Que o seu Natal Será bem diferente Eu quero mandar um beijo Pra Hélida Essa moça maravilhosa Que faz esse trabalho Impecável Um beijo Adorei te conhecer Uma grande profissional Como é legal a gente Olha Isso é que eu digo Que eu gosto de fazer Esse programa Que eu conheço Tanta gente bacana No decorrer da semana Quando eu saio Pra fazer matérias Durante a semana Das produções É muito legal Beijo no teu coração Hélida Foi muito legal E você deu umas dicas Muito valiosas Mas eu vou falar agora aqui Das óticas Diniz Lugar de gente feliz As óticas Diniz São 14 anos E 14 anos 14 lojas Em Teresina Para fazer a festa Solta o ventre Óticas Diniz Apresenta Mega promoção Quer ver como ganhar um carrão? Óculos premiados É na Diniz A cada 120 reais em compras Você se cadastra no nosso site E ganha um número da sorte Para participar Quanto mais comprar Mais chances de ganhar Se sua compra for Armação mais lentes Você ganha dois números É sorte em dobro Óculos premiados É na Diniz Você concorre a um carro zerinho Tá esperando o que? Óculos premiado Você só vê na Diniz Seu jeito de ser feliz É isso aí As óticas Diniz Faz tudo Tudo mesmo E dá um carro de presente Que maravilha E tem as primes Das óticas Diniz Tem a primes No Teresina Shop No Rio Puti Tem a do Riverside E tem a da Avenida Jockey Club Vai nas primes Lá você vai encontrar Óculos maravilhosos E tem também A do Diceu Tem a do Centro A do Parque Piauí São muitas Diniz Porque é lugar de gente feliz As óticas Diniz É tudo de bom mesmo Ai que delícia As óticas Diniz Eu adoro De paixão E é muito legal E eu quero mandar um beijo aqui Para os meus amigos Eles estão lá em Parnaíba Nesse momento Com meu querido amigo André Cavalho Que é um irmão querido O Otávio Que é seu filho O Gabriel Estão me assistindo Nesse momento Estiveram aqui comigo E foram pra praia Estão lá E eles disseram Eles já estiveram aqui Mas eles querem me ver Na televisão Então um beijo aí Pro povo de Parnaíba Pra vocês Meus queridos sobrinhos Ai que delícia Que delícia Olha eu estou aqui Aliás é uma alegria Receber Recebê-las aqui É uma alegria muito grande Viu Josefina Boa tarde É uma alegria Te recebeu aqui Boa tarde Mariana Uma alegria também Você sabe o carinho O respeito que eu tenho por você Pela grande profissional Que você é Nesses 21 anos de programa Você já passou Muitas vezes por aqui Para contar a sua história A sua trajetória de sucesso Na arte Na arte Quando você é considerada Uma das maiores artistas plásticas Desse país Obrigado Mariana E obrigado também A visibilidade do seu programa Que leva a cultura Aos lares piauientes Fantástico A gente faz isso Com muito amor Porque o amor Faz florescer tudo E eu faço isso Com muito amor É por isso que eu trago vocês aqui Estou aqui com a Sonia também E com a minha querida Amiga Graça Cavalho Que já trabalhou na casa Já foi apresentadora De televisão E hoje vocês Vieram falar para mim De arte Arte No bom sentido da palavra Que quando a gente vai falar De artes plásticas E a gente mandou A nossa equipe Para mostrar Fazer uma matéria Que vocês estão fazendo Essa exposição Lá no Terezina Shop Não é verdade? Sim No mais novo espaço É sim Legal Aliás mandar um beijo Para o senhor João Claudino Para o Fernando Oliveira Que são nossos parceiros Também aqui É muito legal A gente não faz nada Sozinho na vida Com certeza E é muito legal E a visibilidade Da visibilidade Às artes plásticas Vamos acompanhar a matéria Para a gente conversar depois Bom, a gente vai mostrar para você agora O Javi esteve lá E vai mostrar para você Como é que está Essa exposição Que vai até o final do mês Solta o VT É um passeio Pelo universo das linhas Cores e formas Tudo se inicia Por um ponto Que se faz linha Começa por uma ideia Que se faz traço E se traduz em emoções E é assim que se dá Para a exposição Linhas Que celebra os 10 anos Do ateliê Josefina Gonçalves Que sempre atuou Com o propósito De construir Através da pintura Desenho E artesanato O ensino das artes visuais É uma exposição comemorativa Dos 10 anos do ateliê Do ateliê escola E como meu filho Está morando no Japão Nós tivemos essa ideia De se inspirar Numa linda japonesa Onde que se falava Que existiam Linhas invisíveis Que uniam as pessoas Que por mais que tivesse As intempéries Que tivesse o tempo E que nada Iria separar essas pessoas O palco da exposição É o Teresina Shopping E segue até o dia 27 de dezembro São 42 obras de pintura Em tela Feitas pelos alunos Do ateliê São peças que retratam Anjos E outras dezenas de temas Essas pinturas Elas retratam As emoções De cada artista De cada Nós temos alunos Que são iniciantes E aqui trabalhamos Com a idade De 11 a 80 anos Alunos Que já Estão começando A pintar E também temos alunos Que já tem um nome No mercado Esta tela É da jornalista Alexandra Theodoro E traz o tema Multicores O universo é pura cor Pura energia Então acho que a proposta Foi essa De sair meio que no vazio E misturar E ver o que ia dar Então foi isso Graça Carvalho Trouxe a vida Como eu amo viver Então eu passei Para essa tela Através das linhas Através do infinito Um significado mais forte Do que a vida Para mim A Sônia se inspirou No passo de dança A dança Ela traz várias linhas Várias linhas Que você pode De várias formas Transmitir sentimentos Transmitir paz Para as pessoas Esta outra tela Pertence à publicitária E artista plástica Angela Tinoco Tajra E traz o tema Comunicação Esse quadro É uma viagem Ao início da comunicação Através da TV Conectada A uma antena Um trabalho contemporâneo Com cores vivas A TV É uma forma Também de comunicação Com o ser humano Inclusive Muitos vizinhos Que não tem TV Eles recorrem Às pessoas Que tem TV E isso Há uma comunicação Comunicação entre pessoas O colorido Das casas É porque eu gosto Muito de cores Meu trabalho É baseado em cores Desde os meus 13 anos Quando eu fui morar em São Paulo Eu já comecei A trabalhar com pintura Em tecido Há poucos anos atrás Eu comecei a trabalhar Com porcelana E tudo em cores Meu trabalho era em cores Mas quando eu conheci A Josefina Gonçalves Ela me ensinou A gostar de tela A trabalhar em telas Então o meu trabalho Agora está sendo Praticamente em telas Eu me apaixonei Prazeroso Prazeroso Muito prazeroso O evento segue Até o fim do mês Pra arte Sempre é bom Estar sendo vista Pelo público Estar sendo visitada Então E um espaço desse Maravilhoso Que nos recebe Nos convida E recebe E presenteia A seu público Uma exposição Com mais de 40 artistas É pra gente Comemorar Bela matéria Belo momento da arte Quero mandar um beijo Pra minha querida Amiga Ângela Tá A Ângela Aí fazendo Essa grande homenagem A TV Antenadez Ao seu pai O doutor José Elias Tá Eu achei tão lindo A gente pode homenagear As pessoas Através da arte Não é José Fina Que legal Adorei Ângela Um beijo Estou com saudade Olha que legal Eu fiquei feliz De ver Essa matéria linda Mostrando a arte Mostrando como É bacana Você Mostrar tudo aquilo Você transporta Aquilo do teu coração Para as telas É assim que funciona Né minha querida Essa exposição Fala das linhas Da vida Da linha dos amigos É a comemoração Dos 10 anos Da minha escola Mas assim Foi uma grande festa Uma grande reunião De amigos Que passaram Professores Alunos E a gente quer muito Passar Essa mensagem De união Né Dessa linha Invisível Que nunca pode ser rompida Que é a linha do amor Da amizade Da família Da solidariedade Da fé Da fé Então A gente O ateliê está muito feliz Nós estamos felizes E felizes também De ter recebido Agora Esse mais novo espaço De arte O shopping Onde muitos artistas Vão poder expor Sim Hoje Nós estamos muito carentes De espaços De galerias E a arte Chegando a todos A todos E a arte tem que ir A todos Com certeza Todo mundo tem que ter acesso A arte Né Sonia Belo seu trabalho Também Parabéns Como é que começa Essa paixão Pela arte Pelos traços Como é que conhece Começou através Da Josefina Você conhece Como é que foi Eu gosto de saber Dessas coisinhas Boa tarde Boa tarde Querida Mariana É um prazer É um prazer Estar aqui No seu programa Alegria É toda minha De verdade É o seguinte A arte Entrou na minha vida Porque eu procurei Na realidade É uma terapia Sim E aí eu conheci A Josefina E me apaixonei Por arte E hoje Eu só estou com Três meses Eu não acredito Fazendo isso Belo desse jeito Josefina Eu preciso ir pra lá Também Com certeza Vai fazer parte Dessa nossa equipe Porque você vai se apaixonar Porque a arte Transforma realmente A vida das pessoas Eu não tenho dúvida Disso Você está falando Disso Sonha E teu olho Está brilhando Mas brilhando De uma forma Muito especial De verdade É verdade É verdade A arte Ela é tudo Na vida da pessoa É como a Angela Falou Ela se apaixonou Eu também me apaixonei E é verdade E ali você pode Desenvolver tudo Não é graça Boa tarde Graça É uma alegria De verdade Te receber Aqui na minha sala De visita Onde eu recebo As pessoas Que eu amo demais E você é uma Dessas pessoas Boa tarde Mariano Boa tarde A todos que estão ligados No seu programa Que é maravilhoso Você passa essa energia Você passa essa coisa boa Essa vontade De que as coisas Realmente fluam E que quem esteja em casa Esteja realmente Captando essa boa mensagem Conectado Conectados Como a Jo falou Como a Sônia falou É realmente isso No ateliê Mariano A gente esquece Tudo lá fora E a gente se envolve A gente se entrega E a gente acredita Que é um artista E não é que as coisas Realmente Fluem E a gente sai Nossa Foi eu que fiz Quando a gente coloca Primeira tela Que eu pintei Eu também tenho Três meses Que nem a Sônia Três meses De busca De encontros E eu realmente Me surpreendi Comigo Eu não imaginei Que fosse possível Eu dar Tão bons resultados Eu já estou Já pintei Dez telas Nesses três meses E eu encontro Comigo Na verdade A minha tela Passa isso Aqui está na exposição A vida Eu encontro Comigo mesmo Dessa vida Que é uma caminhada É uma ligação Contínua Chega a ser um resgate De tudo? Sim Muito Engraçado Eu estava na exposição Na nossa abertura Na segunda-feira E algumas pessoas Olha, eu estou vendo isso Outra chegava Olha, eu estou percebendo isso E essa coisa boa De que cada um Da sua forma Perceba O que a gente quer Realmente passar O que a gente quer transmitir Isso é arte Isso é arte O quadro Cada pessoa vê Da sua maneira No seu olhar Não é, Josefina? Cada pessoa vê Um quadro da sua maneira Quando eu estou olhando Uma tela da Josefina Da Sonho Ou de uma de vocês A gente evidentemente Que a gente vai A gente vê Aquilo que quer ver Que os olhos E o coração Da gente sente A arte Ela muda O nosso olhar E a gente acaba Levando Para a nossa vida pessoal Sim, sim Quando você começa A entrar nesse universo De pintar De cantar Sim De todas as artes Você meio que muda E você tem um encontro Consigo mesmo E é uma coisa Muito bonita Eu sou muito apaixonada Eu sei disso Pelo que eu faço Sou muito apaixonada Pelos meus alunos Cada aluno Que chega Eu me apaixonei De ser professora Sou professora De pintura Há mais de 20 anos Também E foi uma das coisas Mais bonitas que aconteceu Na minha vida Porque eu aprendi Eu aprendi Aprendi Não Aprendo No dia a dia Com as pessoas Com aquelas pessoas Que chegam E a exposição Ela conta um pouco Da história pessoal De cada um Sim Nós temos pessoas Nós temos pessoas Que estão na exposição Que estão contando Tem uma artista Que está contando A sua história pessoal Onde ela conta Que tem os seus objetos Das suas coleções O amor pela família O amor por Deus Então Cada quadro É um pouco de si Como se fosse um quadro Dentro de outro quadro Então Eu acho que Nós temos que valorizar Tanto a arte E a cultura Que ela Antes de tudo Ela humaniza O ser humano Ela humaniza O ser humano Graças a você Você se apaixonou Hoje Você é professora Você é jornalista Também Você passa a semana Viajando Eu sei Dando curso Dando palestra Foi apresentadora Aqui da TV Já foi Colunista social Você deixou tudo isso E eu sinto que você É muito mais feliz Fazendo o que você faz hoje Inclusive nós somos Amigo pessoal E você sempre me comenta Então Mariana Eu costumo falar Para as pessoas Eu costumo falar Para os meus alunos Eu sou consultora Estrutora na área comportamental Organizacional Que a vida é exatamente essa Se você não fizer O que você Se você faz O que você não gosta Fica faltando sempre um pouquinho Não é verdade? Sim E eu sou uma pessoa Extremamente feliz E esse extremamente Esse é o sentimento Do momento De estar aqui com você Com as meninas Falando dessa arte Que é a vida Porque realmente é isso Mas quando você faz O que você gosta Quando você se ama E isso é muito importante A gente buscar Amar-se Para dar melhor Os resultados Você acorda cantando Todos os dias Mesmo que não seja Uma grande composição Mas é uma composição Sua de vida Que está a vida E agradecer O agradecimento É tudo Mariana Eu sou uma pessoa feliz Eu faço o que eu gosto Cada coisa que eu faço Eu me entrego Eu me envolvo Eu sou uma pessoa Que gosta de me envolver Se não houver envolvimento Não há resultados Beleza Eu estou muito feliz De estar com vocês Três queridas amigas E feliz Mariana De estar aqui na TV Antena 10 Depois de tanto tempo Você que trabalhou aqui Depois de tanto tempo Então eu comecei A fazer televisão Aqui na TV Antena 10 Eu lembro E foi assim Uma oportunidade maravilhosa Porque eu saí daqui Expert em produção E tudo Aqui a gente aprende Aqui é uma faculdade Da comunicação É verdade Eu digo sempre isso Eu agradeço todos os dias De ter tido essa oportunidade De conhecer pessoas como você De conhecer tanta gente legal E poder aprender Com todas essas pessoas Você entrou aqui Na época Que o Tony foi diretor A primeira vez Que ele fez uma revolução Na televisão Piauí Quando eu estreio Fazendo meu primeiro programa E em seguida Vários programas Entro no ar É uma revolução Na televisão local Piauiense Com produções local Foi um show Que a Antena 10 fez Só ela fez aquilo Com quase oito programas Locais no ar Foi um momento único Há 21 anos atrás Quando eu entrei Hoje aqui Mariana Com a Jo Chegamos juntas Sim, sim E eu Nossa Foi minha primeira casa Eu falando pra Jo Como tá tudo Gente, doutor José Parabéns Tá tudo muito lindo De muito bom gosto Parabéns A casa bonita Bem cuidada A casa está muito bem cuidada Parabéns Aqui nós somos uma família Você é dessa família Do qual você passou por aqui E eu em nome de todo mundo aqui Quero lhe desejar Muita sorte E a gente tem muito carinho Muito respeito Pela grande profissional Que você é também Você sabe o carinho O respeito que nós temos por você De verdade Obrigada Obrigada Deixar um beijo pro Tony Trindade O Tony querido Ele tá vendo a gente Ele fica vendo Ele fica vendo pra ver se eu tô fazendo direitinho Tão bem dirige essa emissora Eu sei o quanto Não é fácil De jeito nenhum Mas você se garante Mariano Você se garante Que tá há 22 anos aqui Já o menino grande E a gente feliz Sônia Josefina Isso é uma escola É como a escola Como a Ateliê da Ju É verdade A gente chega lá A gente pinta A gente pinta o set A gente pinta e borda A gente troca figurinhas A gente come E a gente passa a tarde Que a gente não sente Realmente eu quero passar essa mensagem aqui Se você tá em casa De bobeira E quer fazer alguma coisa Vai pintar Nem que seja o set Vai pintar A gente pinta o set E dá fé Eu quero agradecer a vocês Por terem vindo Josefina mais uma vez Parabéns por essa grande profissional Que você é E eu tenho muito orgulho De ser seu amigo E de ter até quadros na minha casa Que eu gosto de peças E eu tenho um quadro seu Na minha residência E as pessoas quando eu chego lá Fiquem encantados Com os seus traços maravilhosos Que o mundo todo aplaude Obrigada Mariana Obrigada Mais uma vez Assim Por essa oportunidade De estar aqui Uma casa que sempre me acolheu E eu também Acompanhei toda essa evolução Esse crescimento dessa casa Porque vim muitas vezes E fiquei muito feliz De voltar aqui hoje Muito obrigada Pela oportunidade Eu fui feliz Um feliz natal Ano novo Muita paz Muita paz Muita paz mesmo O mundo precisa de paz Só disso Eu quero agradecer a você também Mariana Foi um prazer Estar aqui no seu programa E a gente Encerra essa nossa entrevista Desejando a todos Um feliz natal E que as pessoas Nesse natal Elas se compartilhem com amor Amor ao próximo União É isso que a gente deseja É isso que a gente deseja O Ateliê da Josefina Quem quiser conhecer A gente está lá De portas abertas Para que as pessoas Venham compartilhar conosco Esse amor Essa paixão Que a gente tem pela arte Porque é na arte Que a gente se descobre Que a gente se transforma É verdade Muito obrigada Mariana Convidar vocês Todos Mariana E a exposição Até o dia 27 Lá no Teresina Shop No segundo piso Vocês vão amar Muita gente Que realmente faz a diferença Nesse nosso Piauí Olha eu quero agradecer Agradecer a você Mariana Pelo convite A Jô Muito obrigada É uma alegria E boas festas Obrigado Eu amo vocês É uma alegria mesmo Já foi para a cama comigo No próximo palco Mariana eu adoro ir para a cama Com você Tu vai muito lá em casa Comigo Eu adoro Eu já fui para a cama Já fui Já fui A Sonha ainda não foi para a cama No próximo palco Eu vou ter na cama com Mariana Né André No próximo palco Eu vou ter Que aí Sonha para a cama Sem problema Sem problema É ótimo né Ótimo Agora você vai muito para a cama Lá em casa A gente fica deitadinho na cama Sim Você agarra um pouquinho Ali que amiga é isso Muito bom né Mariana Dançamos muito esses dias Né Mariana Dia 13 a gente vai dançar Mais ainda Dia 13 sim Dia 13 tem a nossa festa Né Que a gente vai gravar O último programa do ano Vai ser lá no Terezinha Hall E a gente vai levar os amigos É uma festa para os amigos 300 amigos Vão ajudar a gente a fazer Um pré-reveillon Que vai ser lindo Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Um beijo no coração de vocês Beijos Eu vou com você Eu vou com você agora para o comercial Viu aí Sabe pintar alguma coisa Eu pinto certo Ou só pinta cantando Só pinto cantando mesmo Eu quero aprender a pintar também Gente eu vou aos comerciais Adorei No próximo bloco Eu tenho na cama com o Mariana Eu tenho muito mais Mais matéria Mais muita coisa para você Não muda de canal não Que tu vai se arrepender E vai voltar Correndo para cá Porque a alegria das tardes do sábado É aqui na TV Antônio Andesca Um sábado maior Eu volto já 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 mesmo Olha você Música 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 Me convidou para dançar um short Pegou no meu cabelo Cheira o meu cangote Fez meu corpo inteiro Se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu Junto ao peito Foi nos braços Desse moreno Que eu fozeei Até os dias clarear Música Oi, 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 oi Me encantei com seu olhar Moreno Chega mais pra cá Vem meu bingo Vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz o coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Música Música Me convidou para dançar um short Pegou no meu cabelo Cheira o meu cangote Fez meu corpo inteiro Se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu Junto ao peito Foi nos braços Desse moreno Que eu fozeei Até os dias clarear Música Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Música 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 Música